Fala galera, bem-vindos ao meu canal. Nós estamos aqui no parque do Ibirapuera. São quase 10 anos de canal e a gente não veio aqui ainda gravar. Então hoje eu vou mostrar um pouquinho com vocês do que é pedalar aqui no Ibirapuera na ciclovia. Hoje eu estou a bordo da Sense Active, em parceria com a e-bike store e com a Sense. Então queria muito que vocês fortalecessem nas redes sociais de ambos. Quem quiser dizer que veio por causa do meu canal seria maravilhoso. Vim pelo arroba reioliveira, quem puder marcar lá nas redes sociais dele e nos posts seria maravilhoso. Se você gosta do tipo de conteúdo curte, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. E bora dar uma volta aqui completa de Sense Active no parque Ibirapuera. Talvez um dos pulmões de São Paulo. Muita gente usa o parque Ibirapuera para muita coisa. Tem gente correndo, tem gente de skate, de patinho, de bicicleta. Todas as modalidades possíveis. E sem dúvida eu acho que é um dos pontos turísticos, um dos marcos aqui da cidade de São Paulo. Óbvio, como tudo, a gente tem as nossas críticas, tem problemas. Ele é muito centralizado aqui, pessoal, da zona sul. Então a galera da zona leste, zona norte, tem um pouco mais de dificuldade de acesso aqui. O parque Ibirapuera aqui não é próximo de metrô, mas tem bastante linha de ônibus que serve aqui o parque. Isso contribui bastante para os frequentadores. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E hoje vale destacar que é um dia de semana A gente tá aqui numa quarta-feira E o parque bem movimentado Próximo da uma hora, meio de uma hora agora Bastante frequentadores Bem, prova do quanto é um equipamento público bem utilizado em São Paulo Parque de Ibirapuera Bom, uma volta completa na ciclovia, bem rapidinho Deu quase sete minutos Talvez um pouco menos Bom galera, vocês tem interesse em ver mais do Ibirapuera Ver todos os atrativos que tem aqui A gente vem num domingão, que é aquele dia que bomba Um sábado O que vocês acham? Deixem aí nos comentários Se vocês quiserem saber mais sobre o parque do Ibirapuera Não só sobre a parte das bikes Deixa aí que a gente volta e faz um vídeo só Focado na parte de lazer E não só na parte de ciclismo, beleza? Curte, se inscreve no canal Compartilha com os amigos Até os próximos vídeos Tchau! 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 Se inscreva no canal.